A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Começo com a ideia minha Que não me vai-te a dizer glória Comprimentando o sardim Que de facto é vitória Boa noite, quem está cá Desfrutando este salão E quem cumpre momentos dados Mostra-te a educação As coisas são com o sardim Cumprimentar é um dever Mas na minha opinião É muito mais um prazer Isto vai acompanhar-o É esse o meu parceiro E quando sou convidado O que é que dizer eu te posso Perante-se cantar tão lindo O prazer é todo nosso E tu és sempre bem-vindo Já percebo o teu pensar És flor do meu jardim És flor do meu jardim Eu penso e digo assim Se formos lado a lado É mais fácil chegar ao fim Fazes parte da minha raiz Fazes parte da minha raiz De amizades De amizades Ninguém desista Uma amizade Uma amizade vale ouro Cada uma que se conquista É ter-nos mais É ter-nos mais um tesouro É ter-nos mais um tesouro E eu, você, aguir o assunto Neste dia de primavera Mas a amizade só vale muito Se é uma amizade Se é uma amizade Descerá Algumas são, infelizmente Algumas são, infelizmente Coisas pra enganar a pessoa Coisas pra enganar a pessoa Mas a nossa Que é uma amizade Que é recente Já disseste Que é boa Eu sei que dá Um estado de gostas Que ela nunca Um que traz castigo E a dor-te uma palma Vai nas costas E já sou O teu alívio Eu gosto De entender Todas as coisas Como são E gosto De merecer Amizade Que me dá Que me dá Quando há Amizade pura E vai do nosso coração É essa amizade Que segura Os pilhares Vê Que será boa Tua ideia É certeira Amizade Amizade É pedir É pedir Quando há Amizade Nunca se mete Amizade E a amizade E a amizade A sentir O que nosso Amigo sente Nessa 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 Tua ideia Concisa Eu posso No desafio Amizade É tirar A camisa Se o amigo Se o amigo Tiver frio Amizade Não Tenho receio Porque a amizade É comum Amizade A partir O pão é meio E metade É muito bom Esse sentimento É profundo Só posso Concordar Contigo Amizade É ir Ao fim do mundo Para defender Desde Um amigo Amizade Amizade E eu digo-te Neste segundo É que quero a sentir, não vai és até ao fim do mundo, que eu não vou atrasar-te. Percebo a simpatia, no que ele cantou para esta gente, mas sei que nisso ele ia, ia à minha frente. Foi um verso bem renado, foi uma graça de nossa senhora. E eu quero um amigo, é ao meu lado, como tu estás agora. Isto nunca foi complicado, nem nunca foi diferente. Mas se continuarmos lado a lado, nunca passamos para a frente. Não quero depressa andar, nem antes da cantoria. Quero um amigo para desabafar, ou já que a mim tinha a ver. Eu sei bem o que eu vi, os amigos são assim. Mas eu quero puxar por ti, e quero que puxes por mim. Tu já puxaste bastante, e até me podes dar castigo. É o melhor que eu posso ganhar, ou só aquilo que ele diz. Estávamos aqui a cantar, com base numa raiz. Com isto eu posso acabar, porque me sinto feliz. E eu fui dando o meu passo, dado pela minha vontade. A todos abriu o meu abraço, nele virão a mim, minha humildade. E agora dá-lhe um abraço, em valor desta amizade. E agora dá-lhe um abraço, em valor desta amizade. Obrigado. E agora dá-lhe um abraço, no meu coração. Esse abraço é para contar. Aconchega meu coração, Que mais podia desejar No decorrer deste serão Só quero é para arrematar Envolver todos que cá estão Tu, no fim, chegaste para trás Acompanhaste minhas passadas E tu, no fim, cantaste em paz Foram rezas bem rezadas E os biscoitos, os ensambrados Saia daqui e te mostraram Obrigado Obrigado Obrigado